Olá pessoal bom dia para todo mundo vocês aqui diretamente Jandilson do canal TV aqui um vídeo bem legal aqui para vocês aqui que eu vou fazer aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho aqui que eu vou fazer que é uma experiência que eu nunca fiz mas que eu acredito que vai dar certo tá só que antes de continuar com esse vídeo eu gostaria de pedir para você se você gostou do vídeo deixe um like se inscreva no canal ative o sino muitas pessoas passam pelo meu canal mas não é inscrito sabia disso mas eu acredito que sempre tem alguma coisa que a gente tá aprendendo no dia a dia então eu aqui uma necessidade de fazer um serviço aqui hoje você sabe como que é a mecânica como que é você gasta muito principalmente moto e carro e eu comprei uma moto para minha esposa a moto da copa aqui é o pneu da moto da copa tá que é uma Raiden é o modelo da Ips da o modelo da qual é a bis 2015 tá é uma moto muito bonita porém ela deu um problema aqui e eu detectei um problema aqui nessas borrachas da tração do pneu traseiro né então que que eu fiz eu pensei agora pronto como que eu vou fazer pensei vou comprar umas outras borrachas só pessoal pessoal que eu indico para vocês uma coisa quando você for comprar uma moto para sua mulher você não compre a moto da copa não eu aconselho que você compre outra porque a moto da copa ela é uma marca chamada Raiden e peça para ela é meio complicado principalmente o kit de corrente quando é para comprar quando é para colocar um sufoco para mim conseguir achar uma corrente que dê certo certo ou um kit que dê certo com ela então que que acontece eu aconselho a você está procurando uma outra marca e não essa é uma moto muito bonita é bonita mas na hora de fazer reposição de peça é meio complicado e aqui eu encontrei uma dificuldade de fazer isso aqui mas vou tá passando para você o macete direitinho como que você tem que fazer para você conseguir ok então vou para frente da câmera agora ali vocês não vão me ver mas eu vou mexer vou botar na dica para vocês para vocês entenderem veja só eu vou tirar aqui essas borrachas aqui são as borrachas novas que eu comprei tá deixa eu mostrar aqui aqui tá as borrachas novas tá essas quatro borrachas obrigatória elas fica aqui dentro nesse conjunto eu vou tirar tirar as velhas e vou botar as novas então deixa eu mostrar aqui deixa eu ver se dá para vocês ver aqui vou levantar o pneu tá aqui certo tá aqui as borrachas essas borrachas aqui é as velhas as borrachas velhas eu vou mostrar para vocês aqui para que vocês possam entender o que que de fato tá acontecendo aqui tá veja veja que aqui tem a coroa a coroa certo onde vai a corrente e do outro lado ela tem essa peça de tração ó a tração então o que que acontece essa tração ela elas vão encaixar dentro desses desses buracos aqui tá então quando você vem você encaixa ela aqui ó pronto aqui ela tá encaixada então veja como que tá isso aqui ó olha ela não é para essa jogada significa dizer que a moto tá com as borrachas estragadas danificada ó ela tem que entrar tem que ficar um ajustinho ó olha a diferença vocês entenderam então aqui a gente viu seu canal tv ensinando para você mas aqui um maceto para você tá fazendo o que que eu fiz eu tirei vi que as baixas tava danificada tirei a borracha levei essa borracha no no mecânico e comprei essa daqui só consegui encontrar essa daqui tá não tive a a a da 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 raide mesmo que é que eu falei para ser da copa ela é um pouco diferente é mas não tem problema então o que que eu fiz eu vou tirar as quatro tá todas elas veja que a própria borracha a própria borracha deixa eu ver se vai conseguir dar certo para você ver ó ela fica jogando dentro tá vendo não é não é para ficar assim ó além de tá jogando dentro aqui desse quadradinho aqui a dentro também onde encaixa a peça nesse buraco também tá jogando então vou tirar as quatro para que você possa ver tá eu não tô mostrando na moto mas depois vou na continuação vou mostrar moto tá então vou colocar a nova essa daqui a nova ó ela dá certinho tá ela encaixou certinho certo ela não fica jogando tá certo mas só que se você olha lá eu vou colocar as quatro e vou mostrar para vocês como que ficou a situação isso é muito bom você saber porque isso daqui você não precisa de um mecânico para tá fazendo isso aqui não tá aqui gente do canal tv que não sabe nem sujar a mão de graxa tá fazendo aqui para você ver certo tá aqui eu coloquei então agora eu venho com a coroa ó eu encaixo certinho no lugar que pronto encaixou só que quando você vê ela ela continua jogando é pouco mas ela ainda tá dando uma certa folga não é para acontecer isso aqui ao meu ver então o que que a gente faz quando você coloca a moto para andar ela a tração dela vai dar para o lado de cá né quer dizer quer dizer se você vai andar para lá então a corrente ela tá do lado direito não ela tá do lado direito fica do lado direito então ela vai girar para lá certo então o que que eu vou tá fazendo aqui eu vou tá colocando um caos do lado de cá desse lado de cá entendeu como que é feito esse caos que eu coloco eu coloco assim o calço vai ser do lado de cá certo então vou tirar a borracha e vou mostrar para vocês o que que eu fiz eu fiz isso aqui eu peguei essa folha essa folha aqui é tirada da tela de um monitor tá onde dá aquelas imagens que você você vê tem uma folha que é isso aqui é um material muito muito fino vamos dizer assim muito bom então eu peguei e fiz as pecinhas então cada deixa eu ver aqui acho acho que eu perdi as pecinhas estão tudo aqui certo cada cada eu peguei essa bucha dessa bucha dessa eu vou colocar três pecinha dessa para calçar 3 a cortei na medida certa e fiz 3 então o que que eu faço eu coloco ela aqui dentro certo coloquei aqui veja coloquei aqui dentro as três pecinha eu venho com a coroa certo tá aqui a coroa eu coloco aqui e desculpa 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 botei errado eu coloco aqui e aí e aí e aí entendeu pronto eu fiz o calça ela já não tá mais jogando tá aí eu pego a próxima junto mais três entendeu entendeu mais três pecinha eu coloco na próxima e a próxima e a próxima e a próxima então eu coloquei na próxima e mais três três coloquei aqui não deu para colocar você vendo mas tô colocando tudo certinho tem mais três aqui eu cortei três porque porque o o o plástico de lá ele é muito bom mas ele é fino muito fino não dá para completar então eu venho aqui e retiro coloco mais três aqui nessa aqui encaixo no lugar dela certo falta mais três deixa eu ver se eu acho as três ficaram aqui no chão e aí no chão e aí 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 먹고 lá e aí mezcal tem cortado aqui vou colocar no outro o que útil e pronto tirei o último e então eu vou vou colocar aqui e aí pronto vou colocar aqui tá vendo aqui ó todos eles estão colocados todos estão sem jogo agora ok então o que que acontece aqui eu vou colocar ele no lugar dele bom se a moto vai andar daqui pra lá claro toda força que que a moto vai fazer ela vai fazer a esse a esse sentido aqui então ela vai fazer o esforço sobre a borracha e não sobre as pecinhas de calça que eu coloquei certo porque se ela fosse fazer a força fosse para cá ia forçar o calço que eu coloquei então não ia ser muito legal então eu já coloquei porque a corrente quando puxar ela vai puxar fazendo o esforço ao contrário do calço que eu coloquei o calço que eu coloquei é só para não ficar folga para não ficar jogando tá então o que que eu faço agora eu venho e encaixo aqui ó encaixo aqui deixa eu botar no chão para vocês ver dá então aqui tem essa pecinha que ela fica aqui vai ter que encaixar aqui certo aí eu venho e coloco aqui e coloco aqui e coloco aqui e coloco aqui e soltou essa aqui soltou essa aqui deixa eu colocar de novo Pronto Vou colocar assim E fica melhor Deixa eu colocar essa pecinha No lugar dela aqui dentro Pronto, eu viro assim Aí eu coloco Pra poder as borrachas não soltar Pra vocês verem Pronto Aqui já tá encaixado Já encaixei Veja que já não tem mais folga, tá vendo? Pronto pessoal É isso aí Agora tá tudo ok Agora é só botar na moto E sair pra alegria Tá certo? Então eu vou pausar o vídeo E depois na continuação Eu vou mostrar pra vocês Fiz lá já colocado na moto Pra vocês verem como ficou beleza Tá bom? Então aguarde só um pouquinho aí Enquanto isso eu vou pausar O vídeo pra que a gente possa estar Fazendo lá o serviço E mostrando pra vocês Ok? Então agora eu vou mostrar pra vocês Aqui a montagem Aqui tá um pouco escuro Porque eu tô num lugar Meio complicado Tá bom? Meio escuro Não tem muita claridade Mas eu vou tentar Aqui o máximo que eu puder Tá adiantei um pouco de tempo aí Pra poder o vídeo não ficar muito longo Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Me fazendo a colocação Da Do pneu Da moto Tá? Pra vocês verem Tá? Eu dou uma lubaquinha Pra poder colocar Já coloquei do outro lado Tem isso aqui Que eu chamo de presilha Não sei bem se o nome certo Correto é esse Mas eu coloco aqui Tá? Então É aqui onde que vai dar O grau certo Né? A localização Que a corrente tem que ficar Pra poder funcionar Beleza Legal Ok? Já coloquei desse lado aqui E vou colocar desse outro lado agora Que não tem como vocês verem Porque eu tô sozinho E tá fixada aí a peça Entendeu? Mas já Tô conseguindo encaixar aqui Deixa eu Dar uma batidinha aqui do lado Pronto Encaixei 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 aqui a peça Já coloquei a lona do freio Que é do lado de cá Agora eu vou colocar a porca Pra poder Eu dar o aperto Entendeu? Tô colocando a porca Tá? Só lembrando de dizer pra vocês o seguinte Aqui Eu uso duas chaves A chave 15 por 15 Que eu chamo 15 por 15 Você vai pegar essa porca Do lado de cá do eixo Tanto no anel Como na boca Você vai pegar esse lado de cá Certo? E a chave 17 É por 17 Você vai pegar A porca do outro lado Vê que aqui não dá Mas do outro lado dá Nem no anel Nem na boca Mas do outro lado dá certinho Então aqui eu seguro aqui Com o anel E aqui do lado de cá Que tem a parte do Que eu chamo de Escapamento Eu aperto com A boca Da chave Porque o anel Não dá certo Por causa do escapamento Tá certo? Mas eu tô apertando Beleza Já fiz toda A A A vistoria aqui Pra ver se Realmente A chave A A corrente As buchas Tá dando folga Não tá dando folga Certo? Tá tudo ok Conforme planejado É uma saída nova Aí pra você Que tem a sua moto Pra arrumar Você não tá sabendo Como tá resolvendo Esse problema Muitas das vezes Você vai comprar a bucha E não tá dando certo A bucha Porque ela tá Estando folgada Ou então Você não achar Que essa tá a sua moto Que muitas das vezes Ela não é Não é uma marca Reconhecida No mercado Que tem as peças E as vezes As peças do paralelo Não dá certo Nela Então você tem Que tá fazendo Uma gambiarra E a melhor gambiarra Que você pode Tá fazendo É essa Que eu tô fazendo Aqui Nessa tá aqui Só lembrando De dizer pra você Que essa moto É uma moto Do modelo Raiden Né Que ela É a moto Da copa Modelo da copa Uma moto Muito bonita Mas que porém Eu não aconselho Ninguém comprar Porque jamais Eu compraria Essa moto Hoje Na época Empolgar Por causa Da copa E o modelo Da moto Que era muito Bonita Comprei a moto Certo Aí Depois me arrependi Pronto Já tá tudo Percado aqui Vou soltar Vou soltar o cálcio Né Que tá segurando E vocês vão ver Que realmente Tá tudo Ok Tirei O cálcio Vejo que A moto Está boa Certo Não tá Não tá jogando Não tá jogando Mais o pneu Deixa eu Mostrar aqui Pra vocês Verem Tô com a mão Muito suja De graxa Não dá pra mim Tá fazendo Muita coisa Pra não sujar O celular Que eu tô fazendo Esse vídeo Com o celular Da mulher Tá aqui ó Essa moto É a moto Da copa Tá Só um momento Deixa eu ver Se eu consigo Pegar aqui Vai sujar Um pouco De graxa O celular Da minha esposa Mas não tem problema Não Depois Eu com ela Nós acertamos Depois Aqui eu tô Num lugar Bem apertadinho Nenhuma garagem Aonde que eu deixo A moto Tá Olha Tudo colocadinho Veja que Não tem Foga Nenhuma Mais Que era uma Foga Muito grande Aqui A corrente Ficava saindo Então como Que eu resolvi Esse problema Eu comprei As buchas Novas Só que As buchas Novas Elas Mesmo assim Tava dando Foga Ó Veja que Não tem Foga Nenhuma Mais Por quê? Porque a bucha Nova Não é adequada Pra ela Essa moto É difícil Você achar Peça Pra ela Tá É uma linda Moto Tá aqui ó A moto Da copa Veja só Todas essas Mota aqui Ela tem O nome Copa Moto da copa Ela é o mesmo Modelo da Bis 2015 Olha como Ela é linda Ela é muito linda Essa moto Tá bem aqui Vou mostrar pra vocês O motor Pra vocês verem Tá aí ó Esse é o motor Moto Do Raider Ó Ela é linda Essa moto Muito linda Mesmo Muito bonita Tem muita bagunça Aqui dentro Não olha não Porque aqui eu tenho Uma garagem Velha onde a gente Coloca máquinas de costura Que a gente trabalha Com costuras Industrial Você que é mulher Que gosta de usar Que gosta de usar Coisa boa Olha aqui ó Raider O nome da marca Tá Você que gosta De usar Coisa boa É Surtiã Calcinha Lingerie Essas coisas A gente Fabrica Nós temos Uma fabricação De Moda íntima Feminina Tá É só Entrar em contato Com o Genre Deu São Canal TV Deixa uma Mensagem O seu Whatsapp A gente entra Em contato Com você Você vai Estar comprando Vou mostrar Pra vocês Aqui uma coisa A cela Tá assim Vou mandar Arrumar a cela Porque aqui Tem uma gata Se você tem Moto e tem gato Na sua casa Se prepara Pra passar raiva Ou então Cuida bem Desse bichinho Tá Tá aqui ó Essa moto Ela tem apenas 9.553 Km rodado Tá Olha só Que moto linda Ela é linda Essa moto É um vídeo Bem legal Aqui Feito aqui ó Ela é o modelo 2015 Da Da BIS Certo Então é isso aí Pessoal Um vídeo bem legal Aí Curta Comenta Compartilha Se inscreva No canal Gendilson Canal TV Deixa um like Ativa o sino E a gente Vai ficar agradecido Aí pelo Você tá dando Apoio ao canal Aí Tá sempre acompanhando Aí os nossos vídeos Aí O meu canal Tá com 155 mil Inscritos Já vai pra 156 mil Inscritos Eu sempre posto Vídeos diversos De algumas coisas Sempre alguma coisa Diferente Não tem uma exclusividade Apesar do meu canal Ser um canal De história De vida Tá Mas a gente bota Muitos vídeos Diferenciados Tá E sempre Alguma novidade Alguma coisa A gente tá colocando Botando vídeos De lugares Por onde eu passei E tal Fazendas Gado Cachorros Animais Tá Tem o A galeria Dos shorts Aí do canal Que você pode Estar acompanhando Que tá arrebentando É Milhares e milhares De pessoas Todos os dias Curtindo Comentando Compartilhando E se inscrevendo No canal E ativando O sino Tá E você também Pode estar acompanhando Se você não gosta De ver vídeos longos Assim Pra aprender Alguma coisa Você pode ver Vídeos curtos Que é o Você vai na galeria Aí do canal O canal tem As duas galerias Os vídeos longos E os vídeos curtos E você não gosta Dos vídeos longos Você vai lá E assiste os vídeos curtos Dos animais Que a gente tá postando Todos os dias Dois, três vídeos Todos os dias Dos cachorrinhos Dos animais Dos gatos Tá O pessoal gosta muito Tá curtindo Comentando Tá gostando muito Dos vídeos O canal Acompanhando muito O canal O canal tá O maior sucesso Aí no Youtube Um dos canais Que mais crescem Nos últimos anos Aí no Youtube Aí dos últimos Dois anos pra cá É o Jandilson Canal TV Aí com Muitos vídeos Tem dia que chega A ganhar quase Meio inscrito Por dia Então você Hoje a gente tem Que controlar Muitas das vezes Quantos que a gente Precisa ganhar Porque tem uma meta Isso daí Os vídeos longos Também precisa Ter audiência Então não adianta Só ter audiência Nos vídeos Curtam Se os vídeos Longos Não der audiência Tá pessoal Então Fica aí o meu Apelo a você Curta o vídeo Deixa um comentário Você tem uma moto Dessa da rádio Tá aqui ó Se você tiver Deixa um comentário Se você gostou Se prestou Se não prestou Que serve Pra deixar aí Um alô Aí pras pessoas Porque as pessoas Vê essa moto Muito bonita Parecendo a BIS 2015 E as vezes Querem comprar Então você O seu comentário Pode ser muito importante Pra isso daí E se você não tem E gostaria de ter Você fala Deixa um comentário A gente te vende Essa daqui Se você quiser Essa aqui A gente te vende Tá bom Pois é Então eu agradeço A todos vocês Pela atenção E até a próxima Tchau 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 Tchau